Montar Gil seguro e limpo é o nome da campanha que tem início já no próximo dia 4 de julho. Esta é uma iniciativa do município de Ponto de Sor e conta com o apoio de várias entidades. A freguesia de Montar Gil desde a primeira hora se juntou a este projeto porque é a principal interessada em que a barragem de Montar Gil continue a ser este paraíso que tem sido ao longo dos últimos anos. Portanto, não podíamos ficar indiferentes e juntámos-se desde a primeira hora, como disse. Se nós queremos e estamos a apostar no turismo, que seja uma zona turística e que será, se calhar, uma grande fonte de rendimento aqui da freguesia que pode fixar jovens e que pode criar emprego, nós não podemos, com certeza, aliarmos-se desta situação. Das últimas ocorrências que têm acontecido na barragem, isto devido, se calhar, ao momento que nós vivemos, em que as praias são muito regulamentadas e que por aqui não havia, se calhar, uma regulamentação para este tipo, que não se pode dizer praias porque não são praias, não obedecem aos requisitos para serem consideradas como tais. E então, teve que ser de fazer isso e reuniu-se o Conselho de Segurança Municipal e muito bem. E estamos aí para colaborar com estes parceiros todos para ver se conseguimos ultrapassar esta situação que é de desordem, que é de falta de limpeza, de muitas situações dessas. E por isso estamos aí, estamos nesta ação também de sensibilização, mas não só, porque também haverá fiscalização por parte das entidades competentes, que são as Autoridades de Segurança. De que forma é que a Junta de Freguesia vai participar nesta campanha? A Junta de Freguesia vai participar nesta campanha, desde logo, com permanência lá no local e estamos a fazer os esforços que em todos os dias que há essas ações, que esteja presente pelo menos uma pessoa representante da Junta, apesar de não termos muito pessoal, muitos colaboradores, de se calhar vamos ver se há alguns voluntários. O nosso pessoal do Executivo também já foi alertado para o assunto e podemos contar com eles. Portanto, estamos sempre presentes e, além disso, como a entidade mais próxima aqui do local onde vai ocorrer a ação, também estamos disponíveis para todo o género de apoio logístico e o que for necessário.